Hey mina-san, tudo bem com vocês? Bom dia Brasil, bom dia Japão, boa noite Brasil Pra vocês que não me conhecem, sou o Timbinho Falando diretamente do Japão pra vocês aí com mais vídeo Gente, hoje eu tô aqui no KAIS Home É, o Home Center aqui, né? E hoje eu tô fazendo uma coisa diferente Hoje eu vim aqui e vou mudar o rack do meu Dimin Resolvi fazer umas mudanças aqui Já que o meu rack não é utilizado pra esse Dimin, né? Ele é pra outro tipo de Dimin, que é o JA11, se não me engano E eu tinha que ter colocado outro suporte Só que eu não tenho esse suporte Aí eu tô inventando de fazer um suporte Então eu vim aqui buscar uns materiais Me acompanha aí, nessa mudança do Diminizinho aí que eu vou fazer Nesse rack que vai em cima do carro, ok? Vai deixando seu like aí, comenta, compartilha Se inscreva no canal, dá essa força para o Timbinho aí Tá? Que nós estamos chegando lá no mil, é? Daqui a pouquinho nós chegamos lá Valeu Olha aí pessoal, já passei lá Fiz as comprinhas Comprei duas barras dessa aqui Vou mostrar pra vocês mais ou menos O que a minha intenção vai fazer É colocar essa barra Na parte do teto do carro Você vê aqui, tem dois parafusos aqui E eu vou colocar a barra Vou prender o parafuso e vou prender o meu suporte em cima Vamos ver como vai dar Tô aqui na casa do Nico Vamos ver se o Nico vai me ajudar É bagunça do carro, tá? Peguei os parafusos também Essas são as barras laterais, né? Essa aqui vai do lado de lado Essas são duas de comprido aqui em cima Né? Duas de comprido e duas de atravessado Vamos ver se vai dar certo O rack tá aqui já, eu tirei Olha o rack aí Vamos ver se vai dar pra fazer Vamos ver O Bibi brincando na água Ele tá inventando de cortar as madeiras aí Metade de 123 Metade de quanto? 123 123? 72 71,5 Mas que burro E vamos lá Terminar Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.